Rapaziada, mostrando mais um vídeo aqui nesse canal Ai, tô louco de preguiça, mamãe, eu tenho que me levantar, isso já é tarde da noite, cê tá doido Mano, hoje eu vou fazer um escapão a botar na motorizada, naqueles piques Caralho, de cama, só fica... não fica claro, aí foi Vou fazer um escapo a botar na motorizada hoje Bagulho bem simplesão, que hoje é sábado, tá ligado? Véspera do dia da maldade Manhã é domingão, manhã é dia de derreter o pistão pelo meio, né? Esquece Ô, cara, o telefone caiu aqui Mas é isso aí, vamos fazer o escapão ali e pau na gato, churro nos gatinhos Esquece Que? É isso O que tu quer? Eu tive que trabalhar a massa Tá, dá com pouco eu vou Pra que ele gaste os troços Eu vou fazer o escapão ali Eu vou deixar o escapão ali, né? Eu vou jogar e eu vou ficar oensiono Vou jogar e eu vou fazer o escapão ali Eu vou jogar o escapão ali Eu vou fazer o escapão ali É isso Olá, assim, poste o escapão ali Rapaziada, não deu Não deu pra desbastar Eu vou tentar cortar aqui Amassar e meter ali dentro e soldar Vou tentar fazer isso Se der certo eu volto Deu pra me filmar, mas tá aí Já soldei Tá meio sem feio, mas depois eu vou lixar Pra ficar tudo lisinho E passar uma massinha pra ficar bonitinho E é isso aí Tá soldado Amanhã eu vou cortar, que eu não consegui cortar isso aqui com a serrinha Vou cortar aqui e vou soldar por dentro Pra ficar mais reforçado ainda Mas é isso aí Nesse naipão, esquece Aí depois eu vou pintar Primeiro eu vou ver que jeito vai ficar o barulho Se ficar show Aí eu passo a massa, lixo, pinto ele Deixa ele zero bala Ó Não tá vazando nada, nada Ficou pelo do carneiro Se tá doido, vai ficar chavão E cortar Ó o tamanho da boca Ficou meio torto Que eu cortei com a serrinha ali Mas aí se ficar bom Eu vou emparelhar ele bonitinho E pintar Tamanho da boca do bicho Quatro dedos Entra de boa Cê tá doido Ó o fundão Esquece Aqui dei mais uma reforçada na solda Que tava vazando Agora não tá vazando mais Aí agora eu vou lixar a solda aqui Pra ficar topzera E vou passar uma massinha Já era Ficou pelo do carneiro Aí que esse amassado É onde encaixa bem certinho No parafuso do quadro Vai crescer Ficou Ficou jamais O bichão Só que eu acho Que eu vou ter que fazer Uma ponteira Pra colocar nele Porque Eu acho que ele vai Vazar com pressão Tá ligado Meu amigo lá falou Que ele vai vazar com pressão Porque acho que ele é muito grande Aí eu vou fazer uma ponteira E eu acho que dessa ponteira Eu já vou puxar outro ferro Lá pra trás Vou fazer tipo um dimensionado Caseiro Mas é isso aí Aí amanhã Que agora já é tarde da noite Já é quase meia noite Amanhã a hora que tiver de dia Eu vou Vou colocar e vou ligar Pra vocês verem E é isso aí A bocona do bicho Você tá doido Eu tentei fazer E deu certo Eu peguei uma latinha de refri Amassei E botei dentro o escape E dobrei as bordas Do escape a lata Não saí Mano O barulho ficou show de bola Pelo menos eu assoprando Fazendo barulho Da montrezar com a boca Sabe Ele fica se estralando E fica fazendo barulho Da lata Sabe Vai Ficou Parece um carro Da Fórmula 1 Tá ligado Mas não vejo A hora de chegar amanhã Pra ver o barulho Que vai ficar Vai ficar muito chave Muito chave Você tá doido E os guris Não adianta Não adianta